Moro perto da lagoa, casa de alvenaria Moro bem perto da mata, eu trabalho todo dia Eu trabalho na cidade, vendo água no metrô Mas tem dia que eu não vou, vou pescar lá na lagoa Vou sozinho sim senhor, vou pescar lá na lagoa Sozinho sim senhor, quando chove Lá na mata fico alegre, na cidade fico triste Lá na mata o mato cresce, fica verde o meu quintal Na cidade o rio transborda, fica todo mundo mal E eu não sei o que é que eu faço, quando paro no sinal Há pessoas na cidade, que não tem pra onde ir E tem gente lá da roça, que quer vir pra capital Moro perto da lagoa, casa de alvenaria Moro bem perto da mata, aí eu trabalho todo dia Eu trabalho na cidade, vendo água no metrô Mas tem dia que eu não vou, vou pescar lá na lagoa Vou sozinho sim senhor, vou pescar lá na lagoa Sozinho sim senhor Lá na mata fico triste, quando a noite vem Na cidade fico alegre, quando o dia vai Lá na mata a escuridão, na cidade o neon Na calçada a meninada, perfumando a avenida Cheirinho de batom Moro perto da lagoa, casa de alvenaria Moro bem perto da mata, aí eu trabalho todo dia Eu trabalho na cidade, vendo água no metrô Mas tem dia que eu não vou, vou pescar lá na lagoa Vou sozinho sim senhor Vou pescar lá na lagoa, sozinho sim senhor Levo a vida na cidade, vou ganhar o meu dinheiro Lá na mata tenho pouco Na cidade o mundo inteiro, tá faltando a companheira É, tá difícil companheiro Vendo água no metrô, sei que não morro de sede E nem de amor Certo dia encontrei Uma linda quarentona Numa combilotação Que eu peguei uma carona Eu cheguei bem perto dela Ela bem perto de mim A paisagem foi mudando Fui com ela até o fim Moro perto da lagoa, casa de alvenaria Moro bem perto da mata Aí eu trabalho todo dia Eu trabalho na cidade Vendo água no metrô Mas tem dia que eu não vou Vou pescar lá na lagoa Vou só eu e o meu amor Moro bem perto da lagoa Moro bem perto da lagoa Moro bem perto da lagoa Mas tem dia que eu não vou Moro bem perto da lagoa Moro bem perto da lagoa Moro bem perto da lagoa Uma lagoa Obrigado.